Oi gente, aqui é Mr. Muitens, é mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal Cara, vocês me pedem muito Skywars, eu não entendo que vocês veem tanto Skywars, mentira, eu gosto muito Skywars Eu gosto muito Skywars e eu fico muito feliz que vocês gostam também Então galera, eu tô muito triste esses dias, por quê? Porque cara, eu vejo os vídeos, dá mó trabalhão pra você, aí eu vejo que tipo, pega bastante visualização Só que vocês não tão deixando o like galera Então por favor, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa o like pra eu saber, beleza? Tranquilão, então eu vou deixar uma meta de 3 mil likes nesse vídeo Será que vocês conseguem? Pô, a gente pega 10 mil visualizações, 3 mil likes, é uma meta legal Então vamos lá galera, deixa o like aí e é nóis, vamos pra uma partida e eu já volto Eu estou vestiada nessa música, cara, é incrível Beleza galera, entrei aqui uma partida, vamos ver se eu me dou bem, caraca, já vem uma espadinha de Gima Ó, espadinha de Gima, não sei se vai ser uma coisa boa, uma coisa ruim, não sei, depende do quê Se a gente vai se dar bem nessa partida Bibi é a Bibi mesmo É, sou eu Oi, 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 oi Vamos lá galera, vamos lá Toma, cara, tomara que me matem, porque tipo assim, me matar não é uma coisa legal Não é uma coisa legal, não é uma coisa nada legal, cara, não é nada Ó, a próxima partida, vamos fingir que isso aqui não aconteceu, corta Vamos tirar a blusa, porque eu estou com calor E eu não sei porque todos os vídeos eu fico de bluca, se eu sinto que está com o calor do capiroto Cara, eu acho que era isso que estava fazendo falta nos meus vídeos, por quê? Porque todo, vocês estão percebendo que assim, todo vídeo eu estou fazendo de blusa? Tá certo isso? Não tá, então ó Vocês vão ver que a partir de agora, todo vídeo que eu fizer só de caminheta sem blusa Eu vou me imitar, vou imitar, vocês vão ver Ai, nossa, quanta menina é igual, gente Gente, é o bond É o bond das novinhas É o bond das novinhas do Minecraft, vamos lá Ok, espada de preda A gente veio com armadura, até que boa Vamos valorizar o item de cada dia, que nem eu disse no outro Sky Wars Aí a galera falou Achei pra caramba quando você falou isso Obrigada, galera, obrigado por rir das minhas piadas, cara Imagina se vocês não rissem das minhas piadas, eu ia ficar muito chateado Vamos lá Ó, vou fazer uma espadinha Meu Deus do céu, que susto do cara que eu levei agora, eu juro pra vocês Mano, eu caguei de susto agora Imagina, se tá normal assim no Sky Wars aí, brota uma tartaruga ninja na sua frente Olha pra mim Olha pra mim Amigo, volta aqui Amigo Oi, Rafa Oi, Rafa Obrigada, cara Gente boa Eu tava feliz com ele, eu ganhei as partidas Isso foi, foi, me matou Tinha que ser a porcaria de matar a tartaruga ninja, né? Tudo bem, tudo bem Sem problemas Sem problemas Tudo bem Se é povinha assim mesmo, fica com birria, com papo de otário Jesus cujo da minha saúde, que da minha vida cuidando Tem vários Não, queira de nós não tá falando Descer e sair enquanto nós tá festejando Descer e sair enquanto nós tá festejando Meu Deus, começou a partida Vamos começar toda uma gatinha Vamos ganhar, vamos ganhar a partida Vamos Vamos lá Nossa, respira porque depois vai ser a grande interpretação Aprende a falar, amiga Aprende a falar Interpreta Interpretação Quem inventou essa maldita palavra? Nossa, galera Calma, vamos dar uma distanciada, né? Não precisa ficar tão colado em mim, né? Né? Apesar que eu amo isso Vamos lá Cara, por que eu tô tão boba hoje, né? Não é possível Tô feliz, sabe por quê? Porque eu acabei de comer Sério Se você é uma pessoa que não fica feliz depois de comer Desculpa, mas Ou você é normal Ou você é magra E não gosta de comer Porque eu sou gordinha E sou meio doidona Então isso Explica a minha teoria Beleza? Vamos lá Ok Vamos 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 pro meio Vamos pro meio Vamos Vamos pro meio Tchau Tchau Nossa, bebê Você é funkeira? Não Só que quando eu fico animado Eu começo a cantar funk Eu não sei por quê Meu Deus Meu Deus Tô uma galera tretando aqui, ó Tô uma galera tretando E esse cara aqui Filho da mãe Ele vai me matar Amigo Falou, cara Eu tirei minha blusa Agora Eu sou a rainha do Skawar Você não está entendendo Tá bom? Hum 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 Caraca, mano Não tem nada de bom Ah, tem uma peitoral de aéron Peitoral de aéron Vai ajudar um pouquinho, né Pra gente Que Que vai matar aquele cara ali Boa, amigo Não foi eu que matei Mas tá valendo Vamos lá Ok Nossa Peitoral de Dimas E espada melhorzinha Ótimo, sociedade Ótimo Vamos lá Vamos lá Ó, a gente tá muito ruim É Da perna pra baixo Estamos muito ruins Boa, cara Isso mesmo Direitinho Fez bonito Fez bonito Isso Já toma uma fechada na cara Já morre? Não, não morre Bum Explodiu Bum Fez cabum Ó, galera Quem quiser me dar um PC Não vai ver nós, hein Porque tá travando Não tô conseguindo jogar nada Sério Eu não sei o que tá acontecendo Com o meu PC Cara, mas ele tá muito zoado Ui, quase que eu caí aqui To feel your husband Pra quem me pergunta Vibi, qual que é a sua música favorita? É essa, cara Tô viciada nessa porcaria Juro Eu boto no replay Eu fico o dia inteiro assistindo Ouvindo, né Porque assistir uma música É complicado, né, amiga Mas tudo bem Não sei de que eu não falei isso Amigo Oh Oh Não Não Oh, não Nossa, cara Eu vou morrer Calma, respiro Nossa Até travou minha voz Sabe quando você Tava estando o céu assim Aí você fala Não, não posso morrer Eu preciso voltar pra terra Foi esse exato momento Caraca Prendeu Nossa, velho Passei mal agora Vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Vamos ver se eu me dou bem, né Vamos ver se eu me dou bem Vamos lá Tranquilo Tranquilovski Ok, tranquilo Galera Eu tenho um aviso pra vocês Muito importante Hoje só vai ter esse vídeo mesmo Porque Porque só vai ter esse vídeo hoje Porque eu sei que vocês gostam de Sky Wars E eu decidi dar uma editadinha a mais nesse vídeo E como eu só tenho tipo duas horas pra fazer Gravar, editar e tudo esse vídeo Só vai sair esse vídeo hoje Mas a gente já volta ao normal no dia seguinte Que seria Sábado No sábado Vai ter o encontro da Turma da Mônica E eu tô com os vídeos meio atrasados Então Hoje só vai ter esse vídeo Tranquilo Mas espero que vocês gostem Porque eu estou fazendo com todo amor e carinho para vocês Que linda que eu sou, né Nossa, linda Que linda, linda Vamos lá Esperando o meio, né Tem que esperar o meio Porque Se a NTI ir pro meio Sem esperar Ele pode ficar chateado com a gente Falar Pô, essa pessoa é Muito apressada Não vou ser mais melhor amiga dela Tranquilo Ok Pegamos nossa calça Ô, meu Deus Que susto Achei que eu já tava morrendo Amigo Vamos parar Ô Da onde que tá vendo Essa fechada Do além Calma Vamos Vim pra cá Porque da outra vez eu morri desse jeito Não quero morrer de novo Eu acabei de pegar esse baú Cara Não sei porque eu tô vendo esse baú de novo Mas vamos fingir que Eu sou uma pessoa Inteligente Vamos lá Só volta o peitoral E Amigo 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 Tchau Valeu, falou e tchau Ele chegou assim Vou matar, bebê Tô vendo se vai matar assim Gente, tem Nossa, tem Deus e o mundo aqui Meu Deus O cara tá me batendo com a mão Morreu já um Tem outro aqui em cima Ih, ferrou Tô sentindo que ferrou Tô sentindo que ferrou Sabe por quê? Porque eu não tenho maçã Não tenho nada E eu E eu E tem um cara aqui em cima Entendeu Entendeu Porque ferrou Entendeste Ai meu Deus do céu O moleque tá atrás de mim Ah mano Eu me desconcentrei Eu fiquei Meu Deus, eu tô viva Gente, eu tava até Coçando meu braço aqui Gente Jesus Cristinho Que mágica que eu fiz Alguém me explica Cadê meu amigo Que eu Que eu Supostamente Me matou Que eu Supostamente Me matou Tô sabendo Ah não Ele tá aqui Ele tá aqui Eu ouvi ele Eu ouvi os passos Do indivíduo Eu vou morrer, né Vão tacar uma Uma bolinha em mim E eu vou morrer Daqui a pouco Alguns segundos Nossa, consegui Gente, gente Palmas, por favor Palmas pela minha jogada Sério Esse vídeo merece like Ô, você podia parar De gritar, né Amiga Ninguém é surdo Não Na moral Se eu ganhar Esse daqui Vocês, por favor Ó, vamos fazer um trato Eu ganho essa partida Partida Eu ganho essa partida Vocês Se eu ganhar essa partida Vocês Mandam esse vídeo Pra dois amigos E obrigam eles A like Óbvio Cara, sério Se eu ganhar essa partida Vocês tem que me dar Um beijo no pé Sério Na moral Calma, ó Sério Vamos combinar assim Vocês mandam pra dois amigos Tranquilos Matei um Mítica 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 Vamos lá Tranquilo Ok Ok Ok, vamos lá Aí eu levo uma flechada E tomo Refrigerante Por que não, né Vamos lá Só tem mais dois jogadores Nessa partida Vamos ver se eu consigo ganhar Uma Oi Você não sabe O que tá o Silvio Santos Animal Você não sabe Por que você tá tentando Você não sabe Meu Jesus Christ Tem um amigo ali Que está full diamante Sabe o que é full diamante É tipo diamante full Ai, ai É meu Ai meu olho tá ardendo Ai meu olho tá ardendo Eu vou ter que tirar pvp Com o moleque Com o olho lá dentro Pronto Parou o jardim Caraca, tá lá Que ele manja no meu dedo Por que você tá desfocada, amiga Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Vocês mandam pra esse amigo Pera, pera Vocês mandam esse vídeo Pra um amigo Um amigo Um amigo Por favor Um amigo Porque eu fiz jogadas míticas E eu acabei morrendo De uma forma muito tosca Então é o seguinte Vamos pra última partida E agora eu vou ganhar Juriski 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 Eu juro que eu vou ganhar Tranquilo Eu juro Sério, de verdade Na moralzinha Eu vou ganhar E é nóis E aí Vocês mandam esse vídeo Pra três amigos Se eu ganhar a próxima Juro A próxima Vocês mandam pra três amigos Se eu ganhar Tranquilo Fechou Nóis Vamos lá Quem foi o líder Que chegou até essa parte Do vídeo Por favor Coloca nos comentários Hashtag Bananas Galera É o seguinte Entrei em uma partida E Se eu ganhar essa daqui Vocês vão ter que cumprir A promessa Vocês vão ter que Cumprir A promessa Será que eu vim com Um bagulho recheado Não, não vim com Um bagulho recheado Pra quem não sabe Aqui tem um bloco De Dima Aqui tem um bloco De Dilmas De Dilmas Em uma ilha Mas não só um bloco De Dima Mas tem quatro blocos De diamante Em uma das ilhas Aqui ó Você quebra E tem um bloco De Dima Muita gente não sabia disso Então eu vim Isso e contar Essa história incrível De dois guaxinins Que se amaram Por muito tempo Que viagem é essa Cara Que viagem é essa Vamos lá Aqui Ok Tranquilo Oh 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 Fuck Aqui beleza Sobe uma torrinha Sobe, sobe uma torrinha Sobe, sobe uma torrinha Sobe, sobe uma torrinha Jogou a pérola do fim Pérola do fim Pim, pim, pim E eu não vou conseguir Chegar até lá Não consegui chegar Até ela morrer Parabéns Eu desisto desse jogo Foi mal se eu errei Feche o vídeo E volte a dormir Porque você não vai conseguir Nada aqui Deu Pra perceber que eu sou uma Nesse minigame Nesse minigame Por favor Não me xingue Eu sou só um ser humano Mulher sapiens Uma bola dessas Nós nos transformamos Em homo sapiens Ou mulheres sapiens Sou só uma mulher sapiens Então esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Deixa o like Mas eu sei Eu sei Eu sei Eu sou malícia Eu sei Que eu sou malícia Mas Vamos dar uns continhos Eu sei Eu não sou boa Mas nós Beleza Se quer mais caoras Aqui no canal Só deixar aí Nos comentários E é isso aí Um beijo pra vocês E é isso aí Valeu